Música Veja nesta edição, preço da farinha de mandioca comercializada em Belém é superior à inflação. Remédios para tratamento de asma serão distribuídos à população. O programa da UFPA leva a qualificação a comunidades e associações paraenses. Missionários participam de curso de formação. Cetebel adota medidas para amenizar situação do trânsito na capital paraense. Concluída a visita pastoral de Dom Alberto Taveira à paróquia de Santa Maria Gorete, no Guamá. A dica de leitura com o historiador Mauro César Coelho. E a história da Praça do Relógio, um monumento no centro de Belém. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 21 de maio, já está no ar. Uma pesquisa realizada pelo Diese aponta alta no preço da farinha de mandioca comercializada na região metropolitana de Belém, que é superior à inflação. De acordo com o estudo, o reajuste em 2012 já alcança quase 8% e cerca de 15% nos últimos 12 meses. Quem vai a feiras e supermercados com frequência já percebeu que a alimentação no Estado vem apresentando subidas. Alimentos que são produzidos no Estado, como carne bovina, açaí e farinha de mandioca, que fazem parte da cultura do povo paraense e antigamente estavam presentes na mesa de muitos, hoje apresentam elevação nos preços. Dificilmente você consegue tirar esses produtos, afinal de contas estão enraizados na nossa cultura. No entanto, você acaba percebendo uma diminuição do consumo deles. Açaí é um grande exemplo disso aí. Hoje, nem todas as pessoas, infelizmente, têm condições de consumir um litro de açaí. Outras pessoas tomam no final de semana ou quando podem. Enfim, a farinha de mandioca ainda está presente todos os dias na nossa mesa. Agora, se nós não tivermos políticas de enfrentamento, de ação imediata, para dar força para essas pessoas que produzem, para fazer esse material chegar aqui a um custo mais barato, aí sim nós podemos assistir o que acontece com o açaí, também acontecendo com a farinha de mandioca. O açaí deve bater recorde na alta dos preços neste mês de maio. E o litro da farinha de mandioca, que acompanha o açaí e o feijão na hora da alimentação, por exemplo, também está aumentando. Nós somos um dos maiores produtores de farinha do Brasil, só que o produtor lá na ponta não tem condições de trazer esse produto aqui até as feiras. Isso faz com que terceiros entrem nessa comercialização, fazendo com que um produto de lá para cá, com toda essa elevação de preços e com todo esse envolvimento de pessoas, faça com que a gente tenha um produto muito caro. Nesta feira, no bairro do Marco, em Belém, o preço do litro da farinha de mandioca varia entre R$ 2,00 e R$ 3,00. Há 28 anos, quando começou a trabalhar vendendo farinha, Aldo comprava um saco destes a R$ 40,00. Hoje, o valor chega a R$ 130,00. E comercializava o litro da farinha a R$ 0,80, chegando no máximo a R$ 1,00. Hoje em dia tem pouca farinha. Antigamente não, era muita, a oferta era grande, o preço baixava. Hoje em dia não. Cada vez mais a tendência é aumentar cada vez mais, que a produção diminui, não tem incentivo lá para os colonos produzirem melhor. Para evitar que produtos tão comuns e essenciais na mesa dos paraenses não faltem, é necessário que o governo dê condições aos produtores através de medidas adequadas. E ao cidadão cabe cobrar das medidas e, claro, pesquisar. O que a gente pode fazer enquanto cidadão é cobrar das autoridades políticas ações no sentido de prover essas pessoas que fazem a nossa produção de alimentos e fazer com que elas cheguem aqui cada vez mais baratas para a gente. Na outra ponta também é a gente tentar especular com os preços. Afinal de contas, nós aqui consumidores temos o poder da pesquisa na mão. E você, ao apontar e sinalizar que está caro, você tem a opção de procurar outros locais para ver se você consegue trazer aquele produto. Os preços medidos pelo Índice Geral de Preços do Mercado, que é usado como referência na maioria dos contratos de aluguel, acelerou 1% na segunda prévia de maio em relação à alta de 0,71% no mesmo período de abril. As informações foram divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas. No ano, o indicador acumula alta de 2,49%, enquanto nos últimos 12 meses a variação é de 4,23%. O IGPM do segundo período de maio foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 de abril e 10 deste mês. As prévias do indicador são apuradas a cada 10 dias. A partir do dia 4 de junho, o programa Saúde Não Tem Preço vai distribuir à população três tipos de remédios de tratamento de asma. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, 291 estabelecimentos farão a distribuição dos medicamentos no Pará. Também serão distribuídos suplementos nutricionais, incluindo a dose de vitamina A para crianças de 6 meses a 5 anos de idade e de sulfato ferroso para crianças de 6 a 18 meses em todas as unidades básicas de saúde. O objetivo é reduzir o número de casos de anemia e de internações por asma. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O mapeamento da Polícia Rodoviária Federal aponta 1.776 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais do Brasil. O número representa uma redução de 2,42% dos localizados no balanço de 2009 e 2010. Os dados foram atualizados em 2011 e em 2012. 398 locais vulneráveis ficam na região centro-oeste, 371 no nordeste, 333 no norte, 358 no sudeste e 316 no sul. De acordo com a Polícia, 65,9% dos pontos são considerados críticos e de alto risco. Cinco estados que mais apresentaram pontos vulneráveis são Minas Gerais, Pará, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. O estado com menos local é o Amapá. Comunidades paraenses que buscam se organizar em associações ou cooperativas recebem qualificação de pesquisadores da Universidade Federal do Pará. O programa Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários realiza um trabalho de formação técnico-científica, integrando ensino e pesquisa. Nesta sala, os pesquisadores estudam formas de mudar a realidade de empreendimentos informais. Sobre a coordenação do professor Farid Eide, a incubadora da Universidade Federal do Pará organiza projetos para desenvolver comunidades paraenses. Tem um grupo de professores de várias áreas de conhecimento. Então, tem o pessoal da economia, do serviço social, da engenharia de alimentos, da administração, da contabilidade. E que reúne um grupo de estudantes e de técnicos, que dá um total de 31 pessoas hoje em dia. E estamos acompanhando oito projetos dentro do estado do Pará e mesmo na Amazônia, que envolve sete estados. E que envolve assessoramento técnico, administrativo e de valores, os princípios da economia solidária para comunidades rurais, comunidades urbanas, voltadas para a incubação de associações, de cooperativas ou de grupos informais. No trabalho de campo, a equipe observa a realidade, explica o método da economia solidária e elabora o plano de negócio voltado à comunidade. Atualmente, oito projetos estão em andamento em 30 municípios do Pará. Um deles envolve o assentamento de agricultores localizado na ilha de Mosqueiro. Teve uma grande contribuição, principalmente na parte da formação e na parte do fomento, que as famílias receberam insumos para criações de pequenos animais, produção de hortifrute grangeiro. E a parte da formação de respeito à gestão das associações de lá. Então, são três áreas de assentamento de reforma agrária e que teve essa contribuição da incubadora. Além do trabalho coletivo, a incubação é baseada na autogestão com foco na preservação ambiental. Para desenvolver os projetos, a incubadora tem a parceria de vários ministérios, como do desenvolvimento agrário, do desenvolvimento social, do trabalho e emprego e mais o apoio de várias financiadoras de estudos e pesquisas. Apesar do apoio financeiro, a formação técnica das comunidades é uma das barreiras enfrentadas. Fazer com que as pessoas compreendam, de fato, que o trabalho coletivo pode trazer, a partir da valorização do ser humano por parte do trabalho, a partir do trabalho, é a possibilidade de realmente inserção no mercado de trabalho e de forma diferenciada. O trabalho é o elemento central, né? Então, a cooperação, a fraternidade, são outros valores que são opostos à economia tradicional. Neste final de semana, missionários de todas as regiões episcopais da Arquidiocese de Belém participaram de um curso de formação no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua. Cerca de 800 missionários participaram do encontro que integra o projeto de evangelização da Arquidiocese Igreja de Belém em Missão. O missionário, ele segue a um chamado que Jesus faz. O missionário é alguém que recebe uma luz especial do Espírito para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus e para, podemos dizer assim, provocar aos irmãos e irmãs que, escutando também esta palavra, que tendo no coração a luz do Espírito, eles possam viver plenamente a sua fé. Então, o missionário é alguém que também se fez discípulo, escutou a palavra, sentiu-se tocado e agora ele anuncia, prega, agora ele sai pelas ruas, ele vai visitar as casas, as pessoas, para falar de Deus. O projeto iniciou em 2007 e foi retomado em 2010 por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Este é o terceiro e último encontro de preparação realizado pela Arquidiocese de Belém desta etapa do projeto Igreja de Belém em Missão. A proposta é que os missionários saiam daqui e multipliquem em suas paróquias encontros como este. A dinâmica do encontro foi conduzida pelo padre Luiz Mosconi, que reside em Belém e atua na formação missionária em dioceses do Brasil e de outros países da América Latina. Este projeto precisa de missionários e missionárias. E que tipo de missionários e missionárias? Fundamentalmente nós dizemos gente apaixonada pelo Evangelho, que quer realmente ser discípulo, discípulo de Jesus no mundo de hoje. devem ser pessoas que gostam do povo, andar no meio do povo, devem ser pessoas que sabem valorizar tudo quanto há de bom no meio do povo, e há muita coisa boa, valorizar e ajudar o povo a caminhar. Hoje, graças a Deus, é a mudança que acontece em nossa vida, né? É devido, por exemplo, a essas santas missões que acontecem. Por exemplo, hoje eu estou querendo o nosso trabalho lá em Marituba, é tentar tirar o nosso meio de Marituba, né? Da descriminalização, das drogas, entendeu? É nisso que a gente está trabalhando lá, ver se sai esse cenário de drogas lá, de morte em Marituba, e colocar sim a evangelização, a missão do Senhor, lá para cada coração, principalmente na juventude. Palestras, oficinas, armazéns de serviços, espaços interativos, exposição e comercialização de produtos, são algumas das atividades que farão parte da programação da Primeira Feira da Agricultura Familiar da Amazônia Legal. O evento quer mostrar a biodiversidade, a potencialidade da agricultura familiar amazônica, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de maio, no Hangar Centro de Convenções de Belém. A feira vai reunir na capital paraense as experiências agrícolas familiares dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. Cerca de 1.200 agricultores familiares de 74 municípios paraenses estão sendo esperados para o evento. E começou hoje os cursos e oficinas para acompanhantes e pacientes do Hospital Ofis Loyola em Belém. É a primeira vez que cursos serão ministrados dentro do Hospital Paraense. Todas as oficinas envolvem artesanato, como crochê, pintura em tecido, bijuterias e cabeleireiro. Também haverá outros cursos que garantem renda extra para os acompanhantes. Os pacientes do Núcleo de Acolhimento do Enfermo Egresso também irão reservar e receber aulas. O Núcleo recebe os pacientes no interior do Estado. Serão 1.640 pessoas atendidas por cursos que duram em até 4 meses. Você acompanha ainda nesta edição. Cetebel adota medidas para amenizar a situação do trânsito na capital paraense. Concluída a visita pastoral de Dom Alberto Taveira, paróquia de Santa Maria Gorete, no Guamá. A dica de leitura com o historiador Mauro César Coelho. E a história da Praça do Relógio, um monumento da Era do Ferro, no centro de Belém. O trânsito na principal avenida que dá acesso a Belém tem sido alvo de discussão. Com as obras do BRT que está sendo implantado na Almirante Barroso, os motoristas têm enfrentado longos congestionamentos. Mas a Companhia de Transportes de Belém está adotando medidas para amenizar a situação. A única via de entrada e saída de Belém está parcialmente interditada há quase um mês. A avenida Almirante Barroso possui oito pistas, quatro de cada lado. Com as obras do ônibus rápido, duas estão fechadas, o que ocasiona congestionamentos frequentes. A Companhia de Transportes do município tenta amenizar o problema. Na verdade, nós tivemos um dia que foi considerado terrível. Foi na terça-feira, essa terça-feira agora que passou. Teve vários acidentes no Augusto Montenegro, na BR-316, então foi um dia inteiro de congestionamento. Mas a gente vem avaliando quarta, quinta, sexta. Evidentemente que no horário de pico da entrada na cidade sempre houve congestionamento. Então também continua congestionado. A gente já melhorou os planos semafóricos, os agentes estão atuando e a gente tem recebido já informações que têm melhorado, o impacto tem sido menor. Os usuários têm utilizado outras vias, ajudando a gente também, porque se todo mundo for ao Almirante Barroso, ela não suporta. Ela era quatro faixas, reduziu a dois. Então a gente, a nossa avaliação é que já normalizou. O congestionamento já foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal. A argumentação é que as obras não foram planejadas. Essa semana, medidas foram tomadas. Inicialmente, o prazo previsto para a obra era de 90 dias. Mas depois de tantos congestionamentos, o trabalho foi intensificado, passando a regime integral dia e noite. Dessa forma, o tempo previsto para a conclusão do BRT passou para 70 dias. Durante esse período, ações tentarão diminuir os congestionamentos. E com o andamento das obras, uma pista será liberada. A obra vai avançando e a gente vai fazendo modificações. Ela chegou na Avenida Júlio César, então teve algumas interdições que já estavam previstas, foram iniciadas e já foram feitas. Ela vai avançar, vai chegar no cruzamento da Perebebuí, o cruzamento da Perebebuí vai ser fechado por completo durante a obra. E assim, à medida que ela vai avançando, tem algumas vias que vai se tornar sentido único, porque é necessidade da obra. Acabou a obra, retorna ao normal. E quem transita pelos arredores da Avenida Almirante Barroso contará com algumas mudanças que já estão valendo. Agentes de trânsito orientam os motoristas. A ação teve o objetivo de desafogar o trânsito na principal avenida. As medidas implantadas pela Companhia de Transportes atingem os veículos que vêm do aeroporto pela Avenida Júlio César. Agora, eles não mais poderão cruzar a Avenida Almirante Barroso. A Júlio César, sentido aeroporto, vai estar fechada ao tráfego a partir da Avenida Protássio Lopes. Os veículos que queiram cruzar a Avenida Almirante Barroso deverão passar pela Protássio Lopes, seguir pela Doutor Freitas e subir o elevado. O retorno da Avenida Almirante Barroso, em frente ao conjunto Costa e Silva, será fechado. A Avenida Tavares Bastos passa a ter sentido único, da Avenida Pedro Álvares Cabral à Almirante Barroso. Os ônibus que vêm da Augusto Montenegro não mais poderão acessar a rotatória do entroncamento para pegar a Avenida Almirante Barroso. A mudança do itinerário passará a ser a Avenida Augusto Montenegro, Pedro Álvares Cabral, Davares Bastos e Almirante Barroso. As mudanças já estão valendo. E os rodoviários de São Luís do Maranhão paralisaram suas atividades nesta segunda-feira. A decisão de parar 100% da frota de ônibus da capital maranhense foi tomada em assembleia na última sexta-feira. Os rodoviários estão descumprindo decisão judicial que concedia 7% de reajuste para a categoria e determinava a volta imediata do serviço de transporte público. 700 mil usuários estão sendo prejudicados pela paralisação. Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho informa que os empresários devem assegurar a circulação da frota e providenciar a retirada dos ônibus que sejam parados pelos grevistas. Terminou a visita pastoral do arcebispo metropolitano de Belém, do Alberto Taveira, comunidade da paróquia de Santa Rita, aliás, de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá. A visita durou seis dias e apresentou bons resultados. A visita do pastor sempre anima a comunidade. Com este intuito, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, iniciou no dia 15 de maio a visita pastoral na paróquia de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá. É a visita que quer tornar visível o Cristo pastor. O bispo tem a responsabilidade sobre a igreja. E o pastor deve conhecer as ovelhas, ir ao encontro delas. E é o que, nesta semana, Dom Teodoro, na paróquia São Francisco Xavier e eu na paróquia Santa Maria Gorete, estamos fazendo, visitando todas as comunidades, encontrando-nos com os conselhos, com as pastorais, atendendo as pessoas, estabelecendo esse relacionamento para confirmar os irmãos e irmãs na fé, para fortalecê-los, para estimular a unidade das comunidades, das pastorais, nas diversas paróquias. E eu vejo os frutos grandes que surgem quando se realiza uma visita pastoral. É uma experiência magnífica e eu vejo que o povo de Deus corresponde muito bem. A visita pastoral, que encerrou no último domingo, foi um momento especial para a paróquia. Nos dias em que aconteceu, o arcebispo metropolitano de Belém acompanhou de perto as atividades pastorais, sociais e financeiras da paróquia. Ao final de uma visita pastoral e as duas visitas dessa semana foram de terça a domingo, nas duas paróquias. O resultado é que a gente quer a paróquia cada vez mais animada, mais disposta, mais evangelizadora, mais unida. A comunidade Santa Maria Gorete tem 29 anos de existência, atende seis comunidades e pela primeira vez recebe a visita pastoral. Uma visita que deve render bons frutos. 29 anos de paróquia, essa é a primeira visita pastoral que nós recebemos aqui. E eu creio que essa visita pastoral não foi uma coincidência, foi uma providência divina, porque foi um grande tempo de graça que vivemos nesses cinco dias, caminhando com Dom Alberto, conversando, ouvindo as orientações do pastor, percebendo dele um amor de um pastor zeloso, de um pastor que cuida, de um pastor que quer conhecer, que quer criar relação, que quer estar próximo. Então, com certeza, a paróquia tende a crescer muito com tudo que foi vivido nesses cinco dias. A Assembleia Legislativa do Pará realizou nesta manhã uma sessão especial para debater a demora nas nomeações dos aprovados nos concursos públicos realizados pelas Secretarias Estaduais de Saúde e de Assistência Social em 2010. Solicitada pelo deputado estadual Edmilson Rodrigues, a sessão teve a participação de autoridades de saúde do Estado e de representantes dos conselhos de classe e sindicatos, além de promotores do Ministério Público do Estado. Um levantamento feito pela Associação dos Concursados do Pará revela que cerca de 4 mil temporários já foram contratados pelo governo para lotação nos órgãos de saúde, mesmo sabendo da existência de centenas de concursados aguardando convocação. A dica de leitura de hoje é o livro Fazer Sair da Selva as Missões Jesuítas na Amazônia do professor Karl Heinz Ahrens. Esse livro, ele mostra para a gente como se davam as missões dos padres jesuítas que catequizavam os índios da região amazônica e tentavam trazer esses índios para a sociedade colonial e catequizá-los no cristianismo. Ele é um livro que mostra o cotidiano dessas missões, como esses padres conseguiam atrair esses índios para as aldeias missionárias, o que esses índios aprendiam lá, quais as dificuldades que esses padres passavam. Então, ele é meio que um livro que conta uma aventura. Tenho certeza que vocês vão gostar da leitura. Boa leitura! Entre os dias 24 e 27 de maio, a capital paraense irá sediar o primeiro Festival Internacional de Quadrinhos da região norte. Com uma programação inteiramente gratuita em um shopping de Belém, o festival traz novidades na arte dos quadrinhos ao público através de bate-papos, palestras, exibição de vídeos, espaços para artistas independentes, e oficinas e a participação de artistas e profissionais da área. Os interessados em participar do festival devem se cadastrar no site www.mirakicom.com. Construída por volta de 1930, a Praça do Relógio representa um monumento de intenso crescimento para a cidade de Belém e ao longo de sua história, foi marco de grandes eventos. Esta é a Praça Siqueira Campos, localizada no Centro Comercial de Belém do Pará. Foi inaugurada em 5 de outubro de 1931, em homenagem a um dos 18 revolucionários paraenses, heróis do Forte de Copacabana. A Praça obedece critérios europeus e americanos de usar o ferro em construções públicas. Em 1930, o Brasil está vivendo o sucesso do café na Amazônia, ainda colhe alguns louros da borracha, e a ideia de construir uma praça em estilo arquitetônico, utilizando ferro, é para cumprir o seu papel dentro da modernidade, pela qual passa a Europa e os Estados Unidos. O Brasil se insere nesse processo, Belém se insere nesse processo, a partir daí. O nome original da praça é Siqueira Campos, mas muitos a conhecem como a Praça do Relógio, por causa do monumento que a ornamenta, um relógio inglês dos anos de 1930, que deveria ser colocado no alto de uma elegante torre de ferro de 12 metros de altura. O relógio não seria apenas decorativo, desempenharia as funções de indicar os pontos cardeais, às quatro estações do ano, e tocar uma sirene às 8, 12 e 18 horas. Ao longo de sua história, a Praça do Relógio foi espaço de importantes marcos no processo de redemocratização do Brasil. Aconteceu em 1983 a emenda Dante de Oliveira, que pedia a participação popular, o voto direto para a Presidente da República. E o que a gente vai perceber é que vai acontecer um grande movimento, chamando o Movimento das Diretas Já. Então a Praça do Relógio, ele reúne esse valor simbólico, porque aqui vem Lula, José de Seu, todo esse pessoal do PT, Fernando Henrique Cardoso, vários intelectuais, artistas como o Fafá de Belém, Rita Lee, humoristas como o Jô Soares, eles se engajam nesse processo, e todos eles, em 1984, estão aqui nessa praça, em grandes comícios. Não só nessa praça, mas em grandes praças do Brasil. O relógio tem um fator simbólico. A ideia de demarcar o tempo é uma característica da indústria, e tem a ver com o crescente processo de urbanização vivido por Belém em 1930. Mas hoje, o tempo demarcado no relógio não condiz com a realidade dos trabalhadores que circundam a Praça do Relógio. Não condiz com o tempo das marés, com o tempo da safra e da entre-safra, com o tempo da natureza. Se você for observar o tempo que é obedecido, que é implantado pelo regime das águas, logo ali com os pescadores e os carregadores, eles não norteiam o tempo do trabalho deles a partir desse relógio da mecanização do tempo. O regime que eles obedecem é o regime das águas. A CIDADE NO BRASIL Você poderá assistir o Nazaré Notícias desta segunda-feira e as matérias exibidas aqui no Jornal de Hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus